Lá em Rio do Oeste, um agricultor decidiu investir para ter menos trabalho na hora de tratar os peixes. O que antes precisava ser feito por duas pessoas, agora é feito por uma. E em bem menos tempo, a ração é levada de trator para a lagoa e jogada para dentro por um soprador. O São Laurentino mora em Rio do Oeste, na localidade de Toca Grande, distante 16 quilômetros do centro. De longe, dá para ver que aqui, o que não falta é água. São três lagoas que ficam na frente da casa. Há pouco tempo, ele decidiu largar o fumo e se dedicar à piscicultura. Sempre plantei fumo. E agora, uns dois anos para cá, não plantei mais. Mas dois anos atrás, eu ainda tinha plantado. Eu já estava com a ideia de parar de plantar. A minha ideia era trabalhar com peixe e porco. O agricultor primeiro iniciou a suinocultura. Na propriedade, são mais de 1.800 porcos. Depois, vieram as lagoas. O investimento ultrapassou 100 mil reais. A primeira, mede 14 mil metros. A segunda, 7 mil. E a terceira, 11 mil metros. No total, ele espera produzir, neste ano, 80 toneladas de peixe. O investimento não é tão baixo, mas também não... Eu calculo que vai dar em torno de 60% o investimento hoje. Mas é bastante tonelada hoje. Aqui, o sistema utilizado também é uma VIP e junta a produção de suínos e peixes. Basicamente, a gente precisa de uma estrutura de chiqueiro, uma granja de suíno e uma lagoa. O que justifica o uso desse sistema é justamente baratear o custo de produção da piscicultura, da tilapicultura, no caso. Neste modelo, o piscicultor não utiliza ração para uma fase do cultivo. Então, no caso do Laurentino, ele comprou os alevinos, povoou, jogou uma ração particulada, um pó. E do alevino 2, de um juvenil, até um peixe de 180, 200 gramas aproximadamente, ele trouxe basicamente só na adubação da água, contando com o dejeto suíno. São Laurentino vende a produção para empresas do litoral catarinense. O problema por aqui sempre foi o trabalho para tratar os 130 mil peixes. O São Laurentino trata os peixes até três vezes ao dia. Ele utiliza 33 sacos de 25 quilos de ração para peixe. O custo diário é de cerca de R$ 1.500. Mas agora, isso mudou. Depois de adquirir este maquinário que vai acoplado no trator, ele precisa apenas passar ao lado da lagoa, que uma espécie de soprador joga a ração na água. Ah, daí eu também gostei muito, né, quando eu vi lá, né, daí eles me dão garantia, né, que ia funcionar e funciona mesmo, né, vocês estão vendo que isso é bom, né. Eu achei que ajudou muito, né, pra mim, hoje na mão de obra, hoje, né, adeus livre, né, tu pega hoje na caneca aí, jogando 30 e pouco sacos de ração por dia, hoje tu senta em cima do trator e só anda, né. Dá só uma olhadinha na água. É só ouvir o barulho do trator, que os peixes já sabem que é hora de comer. Já sabem, né, ó, ele disse que o peixe não escuta, ele já sabe tudo na hora de comer, como nós também, né, já soubeu uma hora, né, eles também já sabem, né.